Oi galerinha do YouTube, estou de banho no feijão, está vendo? Muito feijão. Ui, está vendo? Muito feijão, feijão pequeno, feijão gaúdo, em plena seca. Em plena seca, estou de banho no feijão, olha a situação dessas baixas, olha a situação dessas baixas, muito lindo, em plena seca, estou aqui, galerinha do YouTube, estou de banho no feijão, olha aqui mais feijão, está vendo? Tanto feijão, está mostrando quem? Estou debulhando, estou debulhando aqui o feijão, está perto? Ela está mostrando quem? As meninas. Antes, galerinha, de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão lá, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, compartilhem com todas as pessoas, está bom?